Bom, hoje a gente já teve uma pequena amostra do que vai ser o nosso oitavo encontro nacional. Já conhecemos os núcleos que foram vencedores pelo desempenho do ano de 2015, mas todos os núcleos estão de parabéns. A gente teve uma grande evolução na quantidade de reuniões, visitas e ações realizadas de 2014 para 2015. Então todos estão de parabéns pelo trabalho realizado. A gente teve também uma palestra inaugural falando sobre empreendedorismo e sobre jovens empresários, como eles devem ser inseridos nas empresas. E tem muita coisa por vir ainda até domingo. Então aguardem que vocês com certeza vão gostar bastante desse nosso oitavo encontro aqui em Foz do Iguaçu.